Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 22 de maio. A aula de agora é de língua portuguesa. Olha o nosso ambiente escolar, já que veio matar a saudade. Espero que vocês também matem a saudade de vocês na sua sala. Nós vamos dar início ao nosso módulo 2, mas antes de iniciar as atividades, a Tia Jaqueline queria dar algumas sugestões, certo? Vamos lá tentar-se para a primeira sugestão. Ao vocês assistirem às aulas, que tal vocês irem para um lugar mais tranquilo? É, um ambiente da sua casa mais tranquilo, onde você possa ter mais atenção. Às vezes, alguns ruídos externos, como buzinas, como televisão, som alto, eles atrapalham a nossa concentração, sabia? É, nós sabemos que isso é verdade. Então, o que a gente pode fazer? Se possível, você realizar as atividades num espaço, no seu quarto ou na sala, tá certo? Para que você prenda sua atenção às atividades que a Tia Jaque está passando para você. Que tal você começar a praticar isso? E se você já pratica, parabéns! Outra sugestão também que eu vou dar a vocês é o seguinte. A Tia Jaque sabe que alguns alunos estão realizando as atividades, mas não estão conseguindo enviar na plataforma. Hum, eu sei disso. Mas que tal vocês começarem a passar as atividades para mim pelo WhatsApp? A Tia Jaque vai adorar ver os registros dessas atividades, tá bom? E eu vou ficar extremamente feliz se você realizar esses registros com o informe na escola. É, a Tia Jaque vai poder estar mostrando até para você aí em casa, através de vídeos, as atividades dos seus colegas. Isso! Outra sugestão também que a Tia Jaque vai dar para vocês é o seguinte. É que essas atividades, a Tia Jaque vai fazer com vocês as atividades de folha, né? Ontem, que foi quinta-feira, realizamos a entrega dessas folhas. E como é que vai ser esse processo? Vai ser assim. Lá, observe que em cima, lá, tem a data. E essa data, você vai ter que respeitar. Porque de acordo com essa data, você vai fazer as atividades junto comigo. É, através do vídeo. A Tia Jaque vai passar para você, vai estar lendo para você as atividades, tentando responder e você, na sua casa, responde essa folha. Olha que legal! Também enviei um caderno, não é? Porque tem algumas atividades que a gente vê a necessidade de estar trabalhando a escrita. Olha, nós estamos no primeiro ano, ainda é alfabetização. Primeiro ano fundamental, precisamos atentar a leitura e a escrita. Então, eu enviei o caderno, tá certo? Para que você pudesse estar praticando a escrita, mas quando a tia solicitar, olha lá que esse caderno não é para você brincar em casa não, tá bom? Na próxima quinta-feira ou outro dia que a tia, que nós sugerimos ou que nós vamos enviar a vocês algum recado falando que outro dia será esse, mas provavelmente na próxima semana, na quinta-feira, haverá uma troca de tarefas de folhas, tá certo? Aí vocês vão ficar respondendo junto com a tia, enviando na quinta, depois respondendo junto com a tia, enviando para a tia Jaque, tá bom? Sempre lembrando de trazer a pasta, tá certo? Meus amores, a tia Jaque também está muito feliz de estar falando com vocês na sala. Olha que legal! Coloquei até aqui, primeiro ano, não é verdade? Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre as estrelas, vamos lá. Nós sabemos que nós estamos trabalhando com as estrelas, com aqueles alunos que estão realizando as atividades, não é verdade? Só que as estrelas vão continuar, tá bom? Mas de acordo com a presença. É porque nós sabemos que tem colegas e alunos que não estão conseguindo enviar pela plataforma, mas estão visualizando, porque a presença de vocês, a Jaque conta de acordo com a visualização da plataforma. Então, as estrelas vão ser, a partir de agora, para as crianças que estão visualizando, tá bom? Aí, nas sextas-feiras, eu vou mostrar o quadro cheio de estrelas, com as presenças de todos os alunos que participaram pela plataforma. Tá certo, meus amores? Deixa-me ver. Eu estou com saudade, fiz as orientações. Vamos começar com o módulo 2? Abram o livro na página 2 do módulo 2, no capítulo 5. Lá está assim, gentileza gera gentileza. Na verdade, nós sabemos que estamos em um momento muito atípico e a gentileza, né? Como a empatia, que eu já havia falado, é algo recorrente dos dias atuais. Vamos olhar com a Tia Jaque? Número 1, acompanhe a leitura desta frase. Olha só, gentileza, embaixo gera, depois gentileza. 2, troque ideias, né? Com os colegas, no caso, com alguém que estiver acompanhando você, ou depois você pode cair nessa atividade com algum responsável, um adulto, e trocar essa ideia. Vamos lá. Troque ideia com os colegas sobre a questão da CEGIC. O que é ser gentil para você? Você acha que você ser gentil é algo bom ou é algo ruim? Hum? É algo bom, né? Até porque aqui na frase já diz, gentileza gera gentileza. Isso, ó. Vamos lá. Letra B. O que você entendeu da frase apresentada acima? Como a Tia Jaque já acabou de falar, né? Se você é gentil, a pessoa, mesmo ela não sendo gentil com você e você sendo gentil, isso vai acabar vindo numa prática. Então, aquilo vai se gerando novamente e vai gerando gentileza e assim continuamente, certo? Vamos lá. Letra C. Que palavras você usa para expressar gentileza? Vou fazer o seguinte. Vou querer que você coloque numa folha de papel a resposta dessa questão, tá bom? Da letra C. É. Que palavras você usa para expressar gentileza? Coloque uma palavra, tá certo? Coloque mesmo numa folha de papel e me mostre a resposta da letra C, tá bom? Beijo. Essa atividade de língua portuguesa, mais orientações, tá certo? Vamos ter mais dias de aula na nossa sala, já que tá muito feliz com quem tá acompanhando, tá bom? Meus amores, vamos praticar a leitura. Tô muito feliz. As avaliações foram ótimas. Vocês estão de parabéns primeiro ano, tá certo? Praticando a leitura, tá bom? Beijos. Tchau.